Vamos lá! Toca! Pessoal, alguém aí que conhece o Elasticsearch? As pessoas que conhecem melhor. Então, vou falar do Elasticsearch e também vou fazer uma demonstração aqui. Coloquei o Python aqui, mas é mais uma demonstraçãozinha de quando eu uso o Python junto com o Elasticsearch para fazer monitoramentos, alertas e também partes correções. Mas a gente vai focar bastante aqui no Elasticsearch. Então, só um pouco sobre mim. Eu também não sou de São Paulo, sou de Araraquara. Faz os dois anos que eu estou aqui. Já estou ficando velho, já estou em uma década na área. Também sou o Elasticsearch na empresa Global East. Sou Pythonista, há pouco tempo, uns 5 anos. E o Python tem um pouco disso também dentro da linguagem. Tem bastante gente aqui que vai e você consegue ter o contato e você não larga mais. Eu também não tenho canal no YouTube. Então, por favor, acessem lá. Tem conteúdo de Bytex, Dockers, Elasticsearch, Chatbot, mais conteúdo de documento web. Então, vamos separar essa agenda aqui para a gente hoje, tá? Nós vamos falar aqui um pouco do LK, né? Que é o Snap, do Elasticsearch e do Beats. Eu vou mostrar muito quem sobe o Elasticsearch. Nós vamos criar os monitoramentos. Então, a gente configura um Beats, que eu vou falar mais pra frente. O Bytex é o principal agente responsável por ficar lendo jogos, tá? E como utilizar o Bytex no Elasticsearch. Um pouquinho de história do Elasticsearch, que acho legal, né? Que foi criado no TV, no TV4, foi esse outro nome, né? Compress. E aí, depois, na segunda versão, ele foi renomeado por Elasticsearch. E é curioso que ele criou isso, porque a mulher dele era aluna de culinária, numa faculdade. Ela tava meio perdida das receitas, tal. E foi o Elasticsearch pra ajudar ela a buscar receitas. Mais fácil, né? O Elasticsearch é uma busca por texto, né? Então, é bem legal a origem dele. Mas, afinal, né? O que se trata o Elasticsearch? Ele tá na ferramenta que permite buscas de texto, né? Ele joga por baixo de uma faixa do Cine, que é um motor de busca Futex. Então, é quase trabalhando assim, em paralelo, um botão no Cine. Você indexa informações lá e consegue fazer a busca rápido, sem parar o campo que você quer buscar. Ele trabalha com Shard também, então é possível você colocar eles vários novos ali, sem problema nenhum. Ele utiliza também a interface JSON sobre a base da HTTP. Então, eu consigo fazer buscas através de Getty, Post, e tal. Ele tem a própria linguagem de Quels e JSON. Então, você fazer as suas informações meio paralisando com uma SQL. Ele é instalado e ele é OpenSearch também, tá? Tem bastante features dele, que é da empresa Elasticsearch, que são várias. Mas a parte principal do Elasticsearch é a ferramenta C, é OpenSearch. Então, aqui nós também temos algumas, são onde a gente pode utilizar o Elasticsearch, né? Nós podemos usar para marcar dados estruturados, né? Estruturados, dados de log, dados de um botão relacional, dados de máquina, né? Memória, consumo de memória, consumo de armazenamento. Se você faz o Viacontroller, Scrap, você pode colocar os dados lá dentro do Elasticsearch, para você fazer uma busca mais rápida, mais fácil. Isso você também pode usar para criar dashboard, enfim. Algumas coisas bacanas. E é fantástica, minha vida. Aqui você pode ver algumas empresas também que utilizam Elasticsearch. Ah, Google, 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 Google... E é legal que o Elasticsearch tem... As empresas juntam para funções diferentes. Tem empresas como a... Deixa eu ver se eu comprei aqui. Ah, não. Empresa de buscas, Buscapé. Buscapé, ele usa realmente no motor de busca do Buscapé do Elasticsearch por trás. Algumas empresas usam apenas para foredas de logs, para monitorar logs de máquina e tal. Então, são bem legais, sabe? Então, essa é a spec do Elasticsearch, né? A gente trabalha aqui com o Kibana, GlassSearch, LogsMash2Bits. Então, o Elasticsearch seria aqui uma boa atividade, sabe? Então, a gente vai colocar para armazenar e sair as informações. O Kibana, a gente vai ver lá para frente. Ele é a interface com o usuário, então é uma interface meio amigável, onde você consegue fazer busca, criar seus dashboard. E aí você tem o LogsMash2Bits, que são responsáveis pela gestão de dados. A gente vai ver isso mais para frente como funciona, mas é eles que têm a capacidade de ver arquivos de log, ver logs de máquina, executar queries SQL e esse tipo de coisa. Então, eu queria falar aqui de LogsMash, a gente não vai ver na demonstração o LogsMash, tá? Mas é legal vocês conhecerem um pouco. Para aplicar esse acessamento de dados, então eu consigo, no LogsMash, coletar esses dados de log, dados de query, tá? E eu consigo fazer transformações também nos dados. Então, eu consigo pegar um dado, vamos supor, um chatmax e tal, e fazer uma transformação naquele dado, decidir ali que dado que eu envio para o elástico que eu envio. A gente vai ter o Kibana também. Então, o Kibana é a parte gráfica. Ela permite que eu tenha uma parte gráfica para fazer consulta com o elástico. E também permite que eu crie dashboards. Então, aqui é mais ou menos essa a cara dele, a gente vai ver com mais detalhes. Então, aqui eu tenho a parte discovery, vou mostrar para vocês depois. E tem esses dash que você consegue montar. Aqui você pode ver que ele está monitorando inquisições, atentos dos dentes que a gente está tomando, as marcas que estão sendo usadas, os IPs e tal. Então, vamos montar os dashboards metagais com informações de logs e tal. Também tem o elástico de os bits, tá? Então, eles são usados também com injeção de dados, assim como o LogsTest. E atualmente, elástico tem esses 6 bits aqui. Eu não faço alguma coisa, eu confesso que eu não estou com o que eu utilizo, é ver o file bit. Mas eles tem esses outros para coletar log de Windows, coletar, ficar pingando o endereço, para ver se o URL está viva. E o exemplo que a gente vai ver hoje é o bit, que ele vai, de fato, ficar olhando para arquivos de log de aplicação, tá? E aí, essa é a arquitetura macro dele. Então, eu vou ter o bit enviando dados para o Elasticsearch e através do que eu não tiver que ser visualizado. Qualquer outra aplicação fora, consegue consultar dados do Elasticsearch. Então, como eu falei, o file bit, que é isso que a gente vai usar na demonstração. Eu sei que está um pouco confuso ainda, mas na demonstração fica um pouco mais claro como o file bit consegue fazer a leitura dos arquivos de log em mandatura e Elasticsearch. E isso é bem rápido, tá? É mirror-down-time. Então, a diferença mais do tráfego de rede é muito rápida. A demonstração que eu vou fazer, eu tenho esse desenho aqui do meu toço, só para vocês terem uma ideia. A gente vai ter uma aplicação sendo monitorada, essa aplicação vai gerar um log, o bits vai consumir esse log e mandar para o Elasticsearch. A gente vai ter uma aplicação aqui, que vai ficar fazendo queries no Elasticse, buscando um problema e fazendo ações qualitivas de correções. Eu não sei como vocês trabalham, a gente já trabalhou com suporte de aplicação? Não? Caraca, o Zé não está se preocupando. Mas eu tenho um time hoje lá na empresa, eles trabalham com chamados. Então, eu tenho um usuário, ele vai acessar o sistema e toma algum erro por alguma regra de negócio, alguma inconsistência de banco de dados. E aí, ele abre um chamado no meu time, vai lá e fica atendendo e fazendo as ações falhas e ativas. Então, quando você identifica uma falha, lá a gente trabalha com Gmude, com Art, até essa correção entrar, você tem que suportar soluções de contorno. Então, o sistema inconsistência do banco, se o XML está mandando errado em uma integração, você tem que fazer essa correção. Então, você sabendo o erro que está ocorrendo e você conseguindo fazer essa consulta, você consegue aplicar essa solução de contorno até que a correção, de fato, entre em produção. Então, aqui eu separei algumas telas, que eu não consegui demonstrar, algumas telas que eu tenho lá no nosso monitoramento. do Elastico. Então, com o K-Banner e o Elastico, a gente consegue monitorar coisas desse tipo. Então, eu tenho uma ferramenta ali, que aqui está o nome dela, que se chama Hot, e esse aqui é um gráfico que acessa por 10 minutos. Então, eu consigo monitorar para esses meus filhos ter acessos na minha ferramenta, com o Elasticsearch. eu consigo ver quais são os meus módulos mais acessados, então, tudo através de lotes. Então, eu consigo ver aonde tem mais acessos e o tempo. que quando vocês vão ver, eu consigo colocar o tempo qualquer, e ele idealiza essa fiscada para mim. Isso aqui também é bem legal, porque você... a gente acaba trazendo uns preocupantes da performance. A gente desenvolve uma coisa, testa e fala, isso aqui está performático. Aí vai acumular dado dado, o negócio vai ficar lento. Então, você... a gente também monitora o tempo de resposta, o tempo das requisições, né? E a gente faz isso por função, para você saber qual função está maneirando mais. Claro que eu tenho só funções que executam rápido, mas aqui eu tenho esse problema aqui também, por exemplo. Tem coisas que demoram 9 segundos para executar, 5 segundos para executar, isso não é legal. E a gente está fazendo um trabalho acima disso e entender por que isso demora. É na minha aplicação, ou na outra aplicação que eu integro que está demorando para retornar? Então, você começa a fazer esse tipo de análise também, tá? Aí, dentro dessa parte também, que eu tenho que ter resposta, também é legal, não é? O relástico, você consegue dar um drill down nisso, né? Aí você vê, ah, essa função, por que ela demorou tanto certo? Ela teve algum pico que jogou a média dela para cima? Então, você consegue ter uma coisa mais analítica, tá? Então, o que eu separei também é, além dessa solução que eu vou mostrar aqui, a gente usa o elástico para outras coisas também, sabe? Então, eu coleto a informação de local relacional para, por exemplo, fazer dashboards que são apresentados em reuniões executivas, então, eu uso ele também como uma ferramenta VTBI também, tá? Ah, para busca, isso aqui é bem legal também. É... Eu tenho um chatbot, lá, desde a minha empresa, e, às vezes, na ferramenta, você, na sua aplicação, você até suporta demorar 3, 4, 5 segundos, os usuários ficam bem. Num aplicativo ali, de mensagem, ele já acha que está dando problema. Então, a gente, ao invés, quando o cara faz alguma consulta no meu chatbot, ao invés de eu buscar no meu banco relacional, eu busco no elástico, que é quase que instantâneo, o que mais tá? Então, melhora muito a experiência do usuário também, tá? A gente está falando de qualidade, isso é muito importante também, você se preocupar com o seu usuário, você ter empatia com ele, entender qual é o problema dele e realmente fazer a necessidade, o que é mais importante do que os testes, é você ter empatia com o usuário, ficar próximo, entender o que você pode fazer para melhorar a roda dele. Então, vamos para a demonstração. Ah, meus contatos aí? Despreza com ele. Só me vendo legal, né? Ninguém está com sono, não, né? Vamos lá. Então, só para mostrar, vou fazer a demonstração primeiro, depois eu passo todas as configurações que a gente usou, tá? Então, eu vou ter aqui uma aplicação de venda, tá? Bem robusta. O que eu vou fazer? Se você olhar aqui nos meus produtos, eu tenho esse produto para duplicar. Se eu tentar fazer a venda, ele vai dar um erro, tá? Eu fiz um exemplo bem besta aqui, mas, se eu fizer de bem besta, eu já vim sem produção, onde eu trabalho de produto estar duplicado, e a aplicação, ao invés de pegar pelo ID, pegar pelo nome, e aí me dava erro, tá? Então, é um tipo de coisa que às vezes acontece. E aí, quando eu fizer a venda aqui, ele vai dar um erro. Pode ver aqui que ele vai dar exatamente esse erro aqui. Eu vou até atualizar aqui. Ó, vai retornar nada, beleza? E tá por 15 minutos aqui. Quando eu fizer a venda, eu tomei um erro. Tá? Se você olhar aqui, todos os meus produtos estão ativos, tá? Esses são os produtos que eu tenho. Eu tenho uma aplicação que eu chamei de paliativo aqui, ó. Que ela tá fazendo com eles lá no Last Search, buscando essa mensagem de erro, e encontrando essa mensagem de erro, ele vai desativar um dos produtos. Então, se eu der um F5 aqui, ó, um dos produtos foram desativados. Se eu vier aqui no meu Kibana, e der a buscar, eu já tenho uma linha aqui. Então, ou seja, eu já consigo ver aqui, eu tomei um erro porque eu tenho um produto duplicado. Eu sei onde foi. Eu sei que foi na hora de efetuar a venda. E eu sei qual produto foi. Foi produto Kibana, porque eu guardo também toda, os parâmetros da minha requisição. E eu sei que foi uma venda pro Rafael Galeani, um produto Kibana. E a partir disso, eu consigo fazer, além do teu monitoramento, eu também consigo fazer uma correção paliativa, pra pelo menos pro usuário, ficar lá o operador, conseguir fazer a venda. Então, se eu voltar aqui, e o operador sempre faz isso, a gente já tem esse mindset, ele sempre tenda de novo. e aí ele vai conseguir fazer a venda sem problemas. E isso é bem rápido, tá bem instantâneo. Na hora que eu for aqui, só tem uma venda aqui que foi efetuada. Caraca! aqui, né? Eu tenho duas vendas, e um erro só. Dentro disso, aqui eu tenho um arquivo de log. Então, com essa solução, FireBitch, Elastic, eu consigo pegar tudo que tá no meu log, e indexar, e fica nesse formato aqui. Eu tenho Elasticsearch aqui, só pra mostrar. Eu tenho esse índice, applog. E aqui no meu kibana, que for aqui no meu discover, eu consigo deslizar todos os meus dados, tá vendo? Da onde veio, que máquina veio, o horário, o arquivo de log. Então, eu consigo jogar mais de um arquivo pro mesmo índice também. Se você tem uma aplicação que tá, que roda em mais de um nó, você também consegue fazer, jogar todo mundo pro mesmo lugar. e facilita muito a sua análise também. Eu acho importante ter esse tipo de monitoramento, tá? Alguns lugares que eu trabalhei eles não tinham, e, tipos de suporte principalmente, depende muito disso, porque geralmente a gente tem monitoramento de nifra, se a aplicação tá em pé se não tá, mas a gente não olha pra parte do negócio. Se tem alguma inconsciência impactando na venda, impactando alguma coisa do tipo. Às vezes o impacto é de 5% da venda, 3% da venda, e a área que ele é um esconditório, não olha muito pra esse tipo de coisa, né? Tá. E aí tem que ir explicando aqui tudo essa parafernagem aqui. Tá, deixa eu abrir aqui. Então, só pra explicar aqui, no Elastic, né? Se você vier aqui no site da Elastic, você consegue usar o Elastic, tá? Elastic, Banner, Bits, é bem simples de subir. Você olha o binário, tá? Você baixa o binário, e você já consegue... Tá. Espera. Tá pra ver aí? Não? Não? Não. Ixi. Foi como se você mexer nessa parada, hein? Mas eu tenho aqui. Só pra mostrar. Aqui que eu tenho o binário, você só vai pegar e... Quer dizer... Coisa aí. Vai estar aí. Vai estar aí. Vai estar aí. Ele é bem simples. Mas eu tenho aqui... Só pra mostrar como é simples o binário. Eu tenho aqui, ó. O arquivo de configuração, o binário. E ele vem desse jeito, todo comentado, tá? Vem em uma linha descomentável. Pra você estar o Elastic, se vocês quiserem testar, ele é bem simples. Você só pede aqui no network.host, descomento. Você pode colocar localhost, ou se você tiver em máquina diferente, como no meu caso, que eu tô usando uma ADM. Você põe 000, tá publicado, não tem problema. A porta de default Elastic é 9200. E é só isso que você vai fazer. É só essa configuração. O binário, o Elastic 3 vai estar no ar, tá? E aí você consegue, através desse endereço aqui, ó. Que vai estar aqui no meu host. Pra quem quiser ver. Pra esse endereço, você consegue ver os índices, do Elastic, tá? Ahn... Vou ver se tá. Tá. E aí, no Kibana, né? No Kibana, poder acessar o Elastic Search, é a mesma coisa. Ele vai ter... Quando você baixar o Kibana lá, ele vai ter o binário dele, e vai ter o arquivo de configuração. Ele vem todo comentado, Você descomenta server.host. Se quiser publicar, 000. Se for acessar local, põe localhost. E aí, você põe também o endereço do Elastic Search, tá? Porque no caso, como as duas aplicações são na mesma máquina, eu põe aqui localhost. Se tivesse máquinas diferentes, você só ia colocar o Viner SP. E pronto. Você já vai conseguir, através do Kibana, acessar o seu Elastic Search. E aí, você tem... Por exemplo, eu tenho aqui, nesse diretório, né? Que tá compartilhado. Mas esse diretório tem esse arquivo, Elastic Request, que é meu arquivo de login. Então, no meu file bit, deixa eu ver, eu coloquei. Acho que eu não coloquei. Mas no meu file, quando você baixar o file bit, ele vai vir esse formato. Vai vir um... Um arquivo também, um binário. E um arquivo de configuração, Emil. Então, quando você for executar ele, você vai executar esse comando. .barra file bit, "-e", "-c", e o arquivo de configuração, o Emil, tá? E se você tiver com o root, você tem que colocar esse outro comando na frente aqui. Aí lá no file bit, no Emil, também é bem fácil de configurar. Você tem aqui. Aqui tudo que está descomentado, ele já vem descomentado também, tá? Você vai colocar qual é o nome do seu arquivo, tá? Se for mais de um arquivo, você pode colocar aqui asterisco, sei lá. Ele vai pegar todos os arquivos de logo. Desse path, né? É só isso que você vai alterar no arquivo, e vai alterar aqui também. Blá, 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 blá. Aqui. O índice que você vai criar, tá? Então aqui eu coloquei que o índice que eu vou criar é o BT logo, e pra qual Elasticsearch eu vou jogar. Se basta fazer isso, ele já vai começar a jogar as informações pro Elasticsearch, que é esse carinha aqui, ó. Então tudo que eu fizer ali vai movimentar, toda a linha nova vai movimentar o file bit, pra jogar a informação pro meu Elasticsearch, ó, tá vendo? E aí eu usei o Python aqui só pra fazer o paliativo, só pra mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Eu fico aqui executando um query, e no Kibana tem uma coisa legal que é esse DevTools, você consegue jogar suas queries aqui e testar aqui mesmo, tá? Ele já retorna aqui os resultados. Então aqui, tô aqui na língua exportando aqui, fazendo uma requisição host, passando essa query aqui. Então aqui eu consigo pegar a data do campo ErrorMessage, o erro que eu quero e qual a função, e o tempo, os últimos 5 segundos aqui. E aí, através dessa busca, eu consigo fazer a minha solução, que eu tô fazendo em algum lugar, que aqui é onde eu faço a solução. Se você quiser só um monitoral criar uma alerta, no caso aqui eu criei uma alerta que é mandar pro Telegram, por exemplo. E se você falar no Telegram, quando a gente coigiu o erro, tá aqui, o novo erro de duplicidade de produto encontrado. Então são formas de você fazer. O próprio Kibana, existe plugins também de monitoração, tá? Mas lá na minha empresa a gente usa o Python, né? A gente tem uma solução com série de web, onde a gente faz esse monitoramento de dados do elástico, e a gente também faz outras coisas de busca, como eu disse, né? Até no bot que a gente tem. E é bem, bem, bem errado. Bom, eu tô pra falar isso. Duras? Peraí. Aplausos 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 Aplausos